A nova diretoria da União das Associações de Moradores da Cidade Interior de Francisco Beltrão foi empoçada em uma cerimônia na Câmara de Vereadores do Município. Pela primeira vez, uma mulher assume a presidência da entidade. Maria Catarina Pereira Lima recebeu posse diante de vereadores e membros da comunidade. Cada comunidade tem a sua diretoria e as que não tem nós vamos formar. Então, eles trazem para nós os problemas que eles têm. A gente vai lá fazer visita, vamos ouvi-los. Depois, nós vamos nos reunir e procurar levar para eles a solução que eles estão precisando. Deixou o cargo Rony Groli, que em sua fala destacou que a Unibel sofreu diretamente com a pandemia. E agora o desafio da nova presidência é fortalecer a entidade, que tem 127 associações inscritas, mas pouco mais de 60 estão ativas. Maria fica à frente do cargo por três anos.